Em 74, eu trabalhava na Folha e fui preso, foi a segunda prisão política. Eu fui processado, porque, segundo eles, eu prejudicava a imagem do Brasil no exterior, desde que aqui havia escalado o fascismo. Fiquei no Lopes, sofri tudo o que os demais sofriam, torturas. E, nesse momento, o meu filho sofreu uma violência que marcou a vida dele toda. Se inscreva no canal.